O nosso Deus Está entre nós Ele habita na adoração O nosso Deus Vai hoje operar Ele é beninho e santo Santo, santo O nosso Deus é santo Santo, santo O nosso Deus é santo O nosso Deus Está entre nós Ele habita na adoração O nosso Deus Vai hoje operar Ele é beninho e santo Santo, santo O nosso Deus é santo Santo, santo O nosso Deus é 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 santo Santo, santo Santo, santo O nosso Deus é santo Santo, santo O nosso Deus é santo Santo, 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 santo Nosso Deus é santo 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 Nosso Deus é santo